Música Como é que chama? Como é que chama? Esse é o? É a última É a última Ah tá, tem mais ainda? Pode ir Música 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 Azul, olha o cara! A gente vai te dar um pouco mais rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai te dar um pouco mais rápido! Vai ficar bravo! Você tá com a dica do lugar? Você tá com a dica do lugar? Vai! Você tá com a dica do lugar? Jumar! Vem! 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 Eita. Bota na mão. Bota. Vai, ó, pra beleza. Ó, pra beleza. Calma aí, ó. Um pô. Um pô. Crap. De novo, de novo. Crap. Crap. Vamos lá, pô. Bote, ó. Vem! 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 Vem!